Música Isso, dê lugar ao Espírito Santo de Deus, isso Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar E aqui te encontro uma espécie e meu alma confiarei Ao Teu nome clamarei E além das ondas andarei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu Tu és meu Tua caça cobre os mestres morrem Tua forte mão Me guiará Estou cercado Se estou cercado pelo medo Diga Tu és fiel Nunca vais pagar Ao Teu nome clamarei E além das ondas andarei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu Cida Tu és meu Cida Ence esse lugar Espírito Santo E Tu és meu POR Espírito Santo de Deus Nós te convidamos Nós te convidamos Nós queremos mais de ti Nós queremos mais de ti, Senhor Encha este lugar com a sua glória Diga Que a vida fica em tudo em ti Sobre as águas Sobre as águas Por hoje que a questão leva no Senhor Mais fundo do que jaz E a minha fé será Senhor, em tua presença Diga Que eu livre aqui em tudo e te confie Sobre as águas Mergulhe, mergulhe Diga Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que jaz Leva-me mais fundo do que jaz Vá-me mais fundo do que jaz Senhor, em tua presença Diga-me mais fundo do que jaz 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 � Oh, 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 oh Me ame, Senhor Com teu nome clamarei Me aleito às ondas doarei Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Pois eu sou teu E tu és meu Eu sou teu Tu és E tu és meu Eu sou teu Mais forte Tu és meu Eu sou teu 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 Eu sou teu